A vaca amarela pulou da janela, quem fala primeiro vai comer a vaca amarela Azul, amarelo, agora esse aqui de três, fica aí de joelho pra vocês Oi, eu sou a Miguel, eu tenho sete anos, hoje a gente vai abrir um jogo aqui, eu nem sei se é legal Mas se for a gente vai falar pra vocês, a gente tá em Campos do Jordão, Campos do Jordão Compramos esse jogo aqui, chamado Torre Inteligente Miguel, não inteligente E ó, aqui é isso aqui, contém 24 pinos e 10 plataformas Para brincar, é necessário colocar sobre a plataforma os pinos com as cores correspondentes Cada participante tira uma plataforma de cada vez, colocando os pinos, tentando equilibrar a torre Cadê o tropeço amarelo? Tentando equilibrar a torre Gabriel, cadê o tropeço amarelo? Cada participante tira uma plataforma de cada vez, colocando os pinos, tentando equilibrar a torre O participante que derrubar a torre perde Desenvolve a habilidade de planejamento, raciocínio, lógica, concentração, coordenação motora, equilíbrio E auxilia também no aprendizado das cores e quantidades Amarelo Azul Vermelho E verde Bota lá o verde, Gabi E verde Vamos lá, cada um escolhe uma peça aí Vamos ver quem vai começar, pedra, papel, tesoura Escolhi essa Qual? Pedra, papel, tesoura Pegou Um Bota aí no chão No chão não, na mesa Aí você tem que pegar uma peça verde E colocar no meio Exatamente, olha como o Kiko já sabe Opa Aí agora Miguel, você vai pegar outra peça E você vai jogar? Ih, eu acho que vai dar problema Aí agora tem que colocar uma de cada cor aí Não, lá no vermelho, Miguel Lá no vermelho Ah, ganhei É muito difícil Calma então Vamos começar de novo Aí aqui ó, bota uma peça verde Já perdeu Vamos começar com essa peça aqui embaixo, então Aham Então vambora, vai Então vamos começar com a de quatro em cima Boa, Gabi Não, embaixo Miguel Não, Gabi Aquela lá já é de quatro Peguei outras? Não, mas aí Tem que botar o pino E depois botar uma em cima Entendeu? Tem Errado Tá errado Miguel perdeu Então vai ser eu contra o Gabi Não, eu não perdi não Perdeu sim Eu tô tentando ajeitar ali o pino Tá, então vamos começar tudo de novo E você vai jogar Eu não quero jogar com o Miguel Não quer me jogar com o Miguel Ah, que pena que eu vou jogar Deixa eu ver essa vaca E aí? Ai, caiu Agora é a minha Olha, ela vai vomitar Ela vai vomitar Bleh 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 A cola vai juntar Vai morrer, morrer Como é que foi o papo? Ai, vaca Abaixa o rabo dela Só o rabo Não sei como Deixa eu ver se eu consigo Só o rabo Morreu? Não, eu não tô conseguindo Ui, que pena da coitada Oh! Você viu isso? Abaixa só a cabeça Fala Oi, pessoal Com a cabeça Oi, pessoal Com a cabeça Oi, pessoal Oi, pessoal Com a minha cabeça E morri Bleh Bleh Vamos voltar? Vamos, volta para deixar a vaca aí. Não, Gabi, o que você está fazendo? Vai, Gabi, qual é o que você vai escolher? Eu vou escolher o de quatro. Bota devagarinho. Meu Deus do céu, é muito difícil. É muito de cara de pau. Pronto, devagar. Que cor é essa, Gabi? Que cor é essa? Verde. Verdosa. Não, green. Green. É em inglês, tá? Devagar. Yellow. É amarelo em inglês. Não, é... E em português é amarelo. Red. Red. É em inglês e... Não fala. Português é vermelho. Azul. Azul. Azul é em português. E agora, hein? E... Isso. Ó, deu certo até agora. É. Vamos pegar outra plaquinha. Não, já pegou a de dois. Não, eu estou procurando aqui. Pega ver se tem de três. Não, tem que ver com de quatro mais. Não tem mais nenhuma de quatro? Vou pegar uma de três. De três. Um. Um. Ui. Eu vou botar uma de dois. Não, Gabriel, bota de três, cara. É vermelho. Azul. Aqui lá dá pra ver azul em cima do azul. E vai ficar verde em cima do verde. E vai ficar amarelo em cima do vermelho. E vermelho em cima do amarelo. E agora, Gabi? Três. Devagar. Peraí, Gabi. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Pra não... Pronto. Eu já sei que eu vou derrubar todos, né? Não! Vai, Gabi. Que cor é? Ele tá falando em inglês, só. Ele gosta, tá vendo? Ele gosta negativo. Depois só tem de blue. Também que é de two. Two, two. Two, two. Red. Agora aí. Muita calma neste momento. Por que muita calma? É de dois. Meu Deus do céu. Uhhh! Eu escolho uma calma. Um, um, dois, três, três, três. Que cor é essa? Tem um, um, dois, dois, dois. Azul. Vai cair, Miguel. Olha só. Sabe por quê? Tá muito na pontinha aqui. Peraí, ó. Vamos arrumar aqui assim. Obrigada, mãe. Agora é o azul. Eu embaralhei. Embaralhei as cartas. Tá, Gabi. Agora é a sua vez. Ó, tá mexendo. Eita! Eita! Calma, 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 calma. Peraí, Miguel. Mãe, não tá arrumando a sua. Perdeu! Você perdeu! De novo. Vamos de novo. Agora eu filmo vocês. Vamos de novo. Verde. Verde. O que é isso? Verde. Verde. Ai, não. Verde. Opa. Olha, eu só vou acertar. Verde, muito bom. Opa. Opa, ele fugiu. Agora eu vou botar este aqui. Eita, poxa. Vou botar assim. Pra facilitar pra mim. Mãe, vou pegar. Não vou botar. Ó, que porcaria. Verde. E amarelo. Vai, Gabi. Ih, de três. Tá, troca. Acho que ficou no carro. Mas eu não vou pegar pegando. De um? Ih, Gabi, acho que vai ser muito difícil. Não, vai ser muito fácil. Porque aí, tipo, ele vai ganhar e você vai perder. Peraí, Gabi. É muito difícil botar a forma de um. Vai. A hora do que você ganha, mãe. Duvidou? Duvidou? Perdeu. Perdeu nada. Perdeu? Opa, opa. Tô no jogo. Tô no jogo. Vai perder. Miguel, bota aqui pra mim. Junto. Bota junto comigo. Azul, eu vou botar a verde. Cara, bota junto. Gabi, bota junto. Calma. Ai, Gabriel, vai cair. Foi. Foi. Que pilhante. Miga, eu vou botar. Miga, eu vou botar o seco novo. Ele estragou o nosso jogo. Gente, tá muito difícil A gente vai começar com quatro Embaixo Depois três Vamos embora, Gabi Isso, agora junto Verde, amarelo Vermelho E azul Vai, Gabi Traz o de quatro de novo Devagarinho, pra gente não deixar cair Azul Verde Vermelho Ah, tá Já tá no amarelo Vermelho Azul Amarelo Agora esse aqui de três Fica aí de joelho Pra você enxergar Foi Foi Azul E vermelho Devagar e concentração Muito bem E azul Mais um de dois Verde e amarelo Vamos botar nessa mesma posição Nossa, que concentração Nossa, que concentração Pega o outro de dois Eu vou também ter que ficar em pé Aí depois eu tenho mais O que? Depois eu tenho mais Vamos lá, hein Concentra Quero Devagar Devagar, Gabriel Bem devagarinho Bem devagarinho Com muita concentração Que a gente vai conseguir Devagarinho, Gabi Deixa eu botar Ah, o azul Ai meu Deus Cadê a passinha azul, Gabi Deixa eu botar Deixa eu botar Tá balançando, gente Eu acho que não vai dar certo De um De um Será que a gente vai conseguir? Gabi vai cair Para, para Que vai Vai cair, Gabi Ai, vai cair Miguel Caiu Muito difícil Muito difícil, né, Gabriel? Opa A gente vai começar a guardar Aqui agora, ó Porque é muito fácil Ele tá fazendo Três de cada lado Três do verde Três do azul Três do vermelho Dois mais dois Quatro Quatro mais quatro Oito Oito mais oito Dezesseis Dezesseis mais dezesseis Trinta e dois Um mais um Dois Você sabe muito, hein Seis mais seis Quatorze Doze Três mais três Três Seis E dez mais dez Vinte Ah, esse aqui você não sabe não Olha aqui, ó Quinhentos mais quinhentos Não Hã? Não Ué, você falou pra mim agora há pouco? É mil Ah, muito bem Vaca amarela Pulou da janela Quem falar primeiro vai comer a vaca amarela Tua vaquinha, né? Comer a vaca Ah Tchau 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 Tchau.